Oi, o portal universal.org preparou matérias muito especiais para este comecinho de semana. Ser empreendedor é uma tendência de mercado e os jovens têm ganhado cada vez mais espaço neste meio. Mas você sabe o que fazer para conquistar o sucesso? Acesse a matéria e confira dicas especiais para abrir o próprio negócio. Outra matéria online hoje é quase que inacreditável. Na Índia, uma criança de apenas 6 anos se casou com um homem de 35, acredita? O casamento infantil no país corresponde a quase 40% dos casos no mundo. Leia a reportagem e saiba qual é o ponto de vista cristão sobre o assunto. E o terceiro destaque online hoje também é muito forte. Você vai conhecer histórias de mulheres que um dia foram garotas de programa, mas hoje não são mais. Quer saber como elas saíram da prostituição? Acesse a reportagem no portal universal.org. Depois não se esqueça de deixar o seu comentário com a hashtag Minuto da Redação. Tenha uma ótima semana!